E aí, K-Poppers e Dorameiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e outra reaction mega atrasada, o MV do GOT7, então vamos assistir e aí eu comento, tá bom? Bora lá! E foi! Esse sim tá mega atrasado, foi no dia 30, literal 10 dias de atraso, desculpa gente. Ok, a coreografia tá interessante. Ok, Vambam. Nossa, eu gostei dele ruivo, não esperava. Ok, bugou meu cérebro, mas beleza. Mark. Nossa, ok. Gente, o Bambam de vermelho tá o auge da beleza. E essa música tá muito boa. Jackson. Nossa, o Jackson com esse cabelo também tá lindo, né? Essa música tá muito gostosa, gente. Tá do jeito que eu amo as músicas. Tipo, com batida, mas mais calma, sabe? Como, tá? Tá do jeito que eu amo as músicas. Tá do jeito que eu amo sem a man. O que a gente sabe? Gente, eu tô adorando essas batidinhas que eles estão pondo no fundo das músicas novas. Ok, teve uma pausa e voltou e isso foi muito show. JB Não sou eu, essa coreografia tá hard. Ok, meu choque veio. Eu admito que eu tô bem em choque de verdade, eu amei a música. Eu acho que eu não gostava tanto assim de uma música do GOT7 desde a época de Fyudu. Tipo, não que outras músicas não tenham sido boas. Teve músicas que eu gostei, mas acho que eu não me apaixonava tanto por uma música desde Fyudu. Faz muito tempo, help. Enfim, me falem aí o que vocês acharam. Desculpem a reaction atrasada e a gente se vê. Beijo! Tchau!